Pai, pode ser que o meu apartamento no Itaímbi esteja valendo bem mais de dois milhões de reais, três ou quatro talvez, pai. Pode ser que quando eu tiver trinta, você vai ter bem mais de noventa. Pai, longos anos em busca de mais, mais, pai. Eu nem sei o que é imposto de renda, na minha escola não falta merenda. Nem brinquedo que eu possa temer. Pai, eu até que não me acho sortudo. Só não quero e não vou ficar puto pra cobrar o que é meu de você. Pai, senta aqui que o julgar tá na mesa. Tão gravando a tua voz, tá tão presa. Nos ensina a derrubar a Dilma. Pai, nem cresci e peguei o teu jeito. Quero é mais me formar em direito. Pra não te servir mais de laranja. E aprender como é bom ser seu filho. Mesmo que seja artificial ao pai. A mamãe tá pensando na herança. E eu que sou só mais uma criança. Proprietária e mantida em segredo. No palácio você é um arremeto. Teu mandato é tão curto e fudeu. Eu, 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 pai. Pai, você não é herói. É um bandido. Hoje é só um presidente interino. Isolado e ficando sozinho. Só posso dizer que eu, Michelzinho. Tenho meus bens e meus pais. Pai, ai.